Oi meninas, meninas, bom dia meus amores, gente. Hoje eu fiz umas comprinhas, praticamente comprinha da semana e comprinha que tava precisando pra gente fazer almoço, alguma coisinha assim. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, depois eu vou contar uma pré-zepada que eu passei. Sexta-feira, quando a gente foi almoçar lá na casa da Prêmia do Alexandre, passei um vexame quando a gente saiu de lá, uma pré-zepada, vocês vão rir muito, viu? Vou mostrar aqui o que a Reni comprou, gente, vou fazer aqui um cafezinho pra gente tomar e vou gravar a nossa rotina de hoje, tá bom? Gente, olha só o que eu comprei hoje. É comprinha que tava precisando, né? Então, ó, a gente foi lá no mercado. Lembra que eu falei que o sabão em pó, gente, aqui tem que comprar bastante sabão em pó? Então eu comprei mais outro, no caso aqui já... Eu não sei quanto é que já deu de sabão em pó, porque esse aqui é de 80 gramas, 800 gramas. O outro eu comprei de 500 e o outro de 1 quilo. E o outro de 600, se eu não me engano. Comprei esse sabão em pó, uca. Eu não, nunca... Eu não sei se eu já usei... Ah, eu acho que eu já usei do azul, né? O Alexandre pegou esse. Comprou dois anotadorzinhos, dois agendinhos, caderninho, né? Pra anotar as coisas. De um real. Comprei esse sabão, gente, que eu gosto de colocar... É... Eu divido esse sabão aqui, tanto pra lavar prato, que às vezes eu fico sem detergente, como pra lavar roupa. Aí eu misturo com sabão em pó. Comprei esse pão pra gente tomar um cafezinho, né? A gente procurou... Ele é integral, gente, ó. A gente procurou pão normal, mas não tinha. Hoje eu tava com vontade de comer um pãozinho normal. Arroz de leite. Arroz vermelho, né? Que chama. Pra mim fazer arroz de leite. Comprei limão. Pra mim tomar água de limão. Ou então fazer suco. Comprei coentro. Coentro tá bem novinho. Comprei, gente, um leite pra colocar no... No arroz. Esse aqui é pouco. O Alexandre comprou pouco pra ele. Deu quanto, Alexandre? 15 reais, né? 13. 13 e pouco. Comprei um... Como é o nome disso? Voador? Voador. Voador, gente. Eu só chamo a voadora. Alexandre não é a voadora, não. A voadora é um... É o quê? Um chute, né? É um chute. Um chute. Ai, gente, Alexandre fica só me corrigindo. Comprei dois cebolas. Dois cebolas. Comprei dois tomates. Comprei esse cafezinho aqui, gente. Gente, como vocês sabem, eu não posso tomar café que tenha cafeína. Eu acho que esse aqui também tem. E, gente, eu tava tomando a cevada. Só que eu descobri que a cevada não é boa pra gordura no frio. Então, eu já parei. Comprei esse aqui pra eu tomar, mas eu tô uma vez perdida. Comprei... Bode. Bode, gente. Tava com vontade de comer bode, hein? A gente comprou, deu 31. Foi? 31 e um quebradinho, gente. Tá bem bonitinho esse bode. A menina tirou mais a gordura. E ela limpou bastante. Eu vou cozinhar ele duas vezes, porque... Eu comprei mais de um quilo, né? Foi mais de um quilo, né? Não é, Alexandre? Deu, deu. Deu um quilo. Aí, gente, comprei esse abacaxi, ó. Não sei se vai tá bom, porque, meninas, eu não acerto comprar abacaxi. Escuta, Luísa. Tô gravando. Eu nunca acerto pra comprar um abacaxi bom. Eu só como abacaxi bom se for na casa de alguém. Porque eu compro. Quando é maduro demais, é verde demais. Comprei aqui cinco ovos pra gente fritar, pra comer com pão. E essa foi a nossa compra, né, de hoje. Então, vou contar pra você, padre, o Alexandre tava dizendo. Não acredito que você vai contar isso, não. Mas eu vou. Gente, é porque eu não paro de rir, não. Ele ficou rindo de mim. Aí, Lorena fez, mãe, quando eu tiver nessa precisão, tiver aperreado. Aí, mãe, não socorro também, não. Porque ele ficou mancando de mim. Foi engraçado. Ele botou a mão na cabeça e aí disse. Como foi que você disse? Não posso falar essa palavra, não, né? É porque eu não posso falar a palavra que ele disse, ó, gente. Ele botou a mão na cabeça quando saiu dentro do carro. E eu corri com Lorena. Gente, eu vou contar pra você, padre. O Vexão. Não foi tão Vexão, porque ninguém sabe, gente. Nem só eu, Alexandre e Lorena. Ninguém sabe. Nem Luísa veio saber quando chegou em casa. Porque ninguém nem percebeu. Hein? Nem mais. Mamãe, você nem viu, meu filho. Mamãe disse ontem a você pra você dizer a vovó. Aí, mãe se lascou de rir. Então, meninas, a gente foi passar a sexta-feira santa lá na casa da tia, da prima da Laixão. Fomos almoçar lá. Tava de boa, né, lá. E ela ficou morrendo de rir. Tava de boa lá, gente. Vocês acreditam? Eu almocei, né, terminei de almoçar. Fui lavar a louça. Gente, primeiro começou com uma ansiedade. Me deu uma crise de ansiedade. Eu fiquei caladinha, né, lavando a louça. O coração acelerou bastante. Aí, a gente veio embora, né, eu falei assim, falei pra tia da Laixão, se ela não tinha chá de camomila pra ela me dar. Ela me deu, dividiu comigo, aí eu trouxe. Aí, quando a gente entrou dentro do carro, a Laixão pediu pra vir deixar a gente, pra gente cuidar, que a gente ia olhar a peça à noite. Então, quando a gente entrou dentro do carro, começou, ai, que susto, começou, minha barriga doer bastante, e, gente, no meio do caminho, começou a doer bastante, eu fiquei, meu Deus, não dá tempo pra eu voltar lá pra casa da prêmia da Laixão, e nem vai dar tempo de chegar em casa, porque de lá nós íamos lá no terreno, botar a comida pra os cachorros. E agora? Aí eu falei assim, perguntei a tia da Laixão, se o banheiro lá já tava funcionando, porque eles tão construindo lá uma casinha, só que não tava. Gente do céu! Aí fiquei calada, e aquela ansiedade da minha barriga, doendo bastante, e eu, meu Deus do céu, e agora? E agora? Será que eu vou aguentar chegar em casa? Será que eu vou fazer aqui dentro do carro? Andou de barriga grande, né? Ninguém segura. E eu me desesperei, disse, Lorena, você tem lencinho aí? Só que Lorena anda com lencinho na bolsa de Samuel, né? Gente do céu! Eu me acalmei mais quando Lorena disse, eu tô com lencinho aqui. Aí o meu pensamento, eu vou lá no mato, quando chegar lá, e de dia, gente, de dia! Aí, gente, quando desceu do carro, a dia do Alexandre foi pro terreno, né? Deixava a comida, ninguém percebeu aí. Aí o Alexandre disse, disse um negócio lá, disse, eu vou aqui no mato, Alexandre, não tô aguentando não. Aí o Alexandre botou a mão na cabeça, aí foi tão engraçado que ele falou, eu não vou falar essa palavra, não, que é feio, eu acho feio. Aí o Alexandre disse, vai lá, meu Deus, vai! Aí eu disse, vou, corri, mas Lorena, lá pro meio da pista, lá do outro lado da pista, só que na outra rua tinha uns meninos, porque lá tem umas casas, né? Tem uns meninos lá, joga, coisando pipa. Aí eu, pum, fui lá dentro do mato, gente do céu! Isso foi uma dor de barriga grande, sarabão, dor de barriga grande, grande, eu nunca tinha passado por isso. Aí eu disse, ai, Lorena, mãe, pelo amor de Deus, não, Lorena, ninguém segura dor de barriga, não, se der no meio da rua. Mas, graças a Deus, né, fiz lá. Ela tropeçou, ia cair em cima da festa. Aí, senão, mãe, ainda é mais feio. Não, gente, foi porque Lorena me aveixou, eu dei coca lá. Mãe, lá viu os meninos? E eu escutei elas dormindo, gritando que se tivesse correndo das pipas, gente, quando eu fui me levantar, fiz assim, segurei assim, ó, ia caindo. Aí, meus amores, sei que aí, graças a Deus, né, passou, mas deixa eu contar o que foi, o motivo, qual foi, que eu acho que foi isso. Foi devido, assim, gente, eu não tenho um costume de estar, assim, em cantos com outras pessoas que eu não conheço, né, a gente que tem ansiedade, as pessoas que têm ansiedade passam por isso, né. Não tem esse costume, quer dizer, eu tinha, mas aí tinha passado, mas... um tempo voltou, né, tá voltando tudo de novo. E... Eu tava bem lá, não tava, né, só depois que o almoço, causou isso. Só que eu acho que não foi tanto pelo fato de ter pessoas que eu não conhecia lá, foi pelo fato de eu ter comido as coisas que eu não tava mais comendo, já fazia tempo, né, e pelo fato de eu ter gordura no fígado. Por quê, gente? Porque quem tem gordura no fígado não pode estar se alimentando de comida gordurosa. Porque eu comi o peixe, que tava muito gorduroso, eu acho que tinha creme de leite no peixe. Comi também a outra coisa, vatapá, eu comi que eu adoro vatapá. Então, eu acho que foi isso, a comida gordurosa, aí deu a dor de barriga, né. Mas aí, quando eu cheguei em casa, gente, pra vocês verem, a minha ansiedade tá tão forte que todo mundo que eu adoeço, que quando eu adoeço, eu pioro. Eu fico mais pior porque eu fico muito nervosa, muito mesmo. Mas eu fui pro postinho, não, pro hospital com a Lorena, fiquei super nervosa porque veio a lembrança do tempo que a gente tava lá em Natal. Aquele tempo todinho que a gente ficou lá. Então, eu ver as lembranças, passou um filme na minha cabeça, então eu já fiquei ansiosa lá, sabe? E lá no almoço, quando a gente saiu lá do terreno, que no meio do caminho eu cheguei em casa, né, fiquei muito ansiosa, o coração acelerou bastante, ficou muito acelerado. Passou mais de meia hora, aí eu tomei um cházinho de camomilha, me deitei, aí passou. E quando foi de cinco e pouco, eu levantei, fui tomar banho e a gente foi pra assistir a peça, né, a sexta-feira da paixão. Eu não consegui ficar o tempo todo lá, gente, porque tava com minha barriga doendo, tava sem comer, fiquei sem comer, com a barriga doendo. Mãinha? Oi. Mas eu nunca sabia que Jesus disse isso. Foi? Foi. Pera aí que mamãe depois chamou você pra você falar. Então, meninas, aí fiquei, né, com aquela barriga doendo, né, devido ter dado a dor de barriga, e não aguentei terminar a peça, porque a barriga tava doendo bastante, eu tava ainda um pouco ansiosa, mas a peça foi muito bonita. Aí vim pra casa, gente, mas fui, gente, esse sufocozinho foi o que eu passei, não é muito bom não, viu? Aí, gente, Lulu tá louca pra contar o que foi que ela aprendeu na escola. O que foi que meu filho aprendeu lá na escola sobre Jesus? Eu aprendi na escola que a Páscoa não é chocolate, é a vida de Jesus. É, muito bonito. E a outra coisa, do sangue de Jesus e do vinho? Do vinho? O vinho é o sangue de Jesus e o pão é o corpo dele. Muito bonito, né, gente? Ela aprendeu isso, então, ela falou pra mim, falou pra... Pra... Alexandra. Pra Alexandra. E, gente, outra coisa que eu também achei muito bonita ontem, ela... É, eu tava com um dedo na minha bolsa, ó, o clarão, e Lulu pegou 20 reais, pediu 20 reais, né? Aí eu falei assim, Lulu, pega só... 2 reais, eu fiz 5. Lulu pegou a nota de 20 e perdeu aqui dentro do guarda-roupa. Aí eu disse, Lulu, não pode mexer mais no dinheiro pra não tá perdendo, depois eu vou procurar a lei. Aí ela falou assim, que o dinheiro não era melhor do que Jesus, não foi? Foi. Ela disse, não, dinheiro não é mais melhor do que Jesus. É, pronto, falou desse jeito, gente. Achei muito bonito ela ter falado isso. Eu disse, é verdade, Lulu. Jesus vale muito mais do que isso. Papai tava preocupado com o dinheiro. Papai tava preocupado, hein? Com o dinheiro. Porque papai pensava que você tinha perdido dinheiro fora de casa. Gente, Lulu aprende as coisas muito rápido. Ela aprende, ela captura as coisas muito rápido. Pensem. Lá na escola, a professora sempre fala que ela é muito inteligente. Na creche também. Pense como ela aprende rápido. Né, mãe? Então é isso, meninas. Vamos cuidar aqui a minha luta. Gente, eu vou, a gente vai organizar aqui a casinha. Vou tomar café. Vou fazer almoço, né? Mamãe, no meio do fundo de Jesus, eu nunca sabia que de Jesus disse isso. Disse o quê? Cuidado do mal. É. Aí, gente, a gente vai cuidar que a Alessandra vai me ajudar. Que a gente vai organizar aqui a casa, fazer almoço. Então ele vai me ajudar, né, Alessandra? Aham. Por quê? A Alessandra está livre. A Alessandra estava com dor de novo ontem. E a gente é isso, né? Vamos cuidar aqui, fazer um cafézinho com a gente. Meninas, a Alessandra está fazendo a limpeza aqui no carro. Tirando todas as coisas que tem lá dentro do carro. Colocando aqui, ó. Não tem a mala. Tem alguma coisa que vai para o mato. Você não vai para o mato, não? Não, aqui é a descolta que eu vou agitar. Hum. Tem muita coisa que vai para o mato. Aí ele colocou, ó. O tanquinho que desmantelou aqui com o resto d'água de sabão. Para poder lavar o carro aí. Como ele está sujo. Está muito sujo. É muita coisa que ele tem lá dentro. Tem até salto. Esse salto era para jogar no mato. Olha aí que ele colocou aqui. Olha, menina. Muita coisa mesmo. Gente. Um carro bateu nesse carro. Do jeito que ele está aqui. O carro vinha dali, ó. Esbarrou ali do outro lado. Arranhou o carro. Quebrou coisa da luz. Essa luz que é daqui do lado. Quebrou do outro lado. E quem falou, quem viu. A galera que não tinha visto a marca. Estava olhando. Arranhou todo assim do lado. Aí o vizinho viu e também disse a ele. Tem sido um carro. Tem muita coisa, né? Para tirar. Tem. Ali no bazar tem uma cadeirinha, Alexandre. Dessa já aí. De caro? De criança. Essa daí a gente achou lá na rua, gente. Mas falta o estofado. Só que tem uma ali. Está vendendo. Não sei quanto é. Muita coisa, né? Ajeitar não. Comprar. Não tem como ajeitar. Gente, porque a gente mandou dar a carga na bateria. Só que não ligou. A bateria não funcionou. O homem passou o dia dando a carga e não funcionou. Então é porque ela não presta. Aí tem que comprar outra. Agora eu vou lá para dentro. Vou aqui para dentro, gente. Porque a menina, Alexandre vai montar a cama, né? Vai montar a cama de Lulu. Porque assim, se Lorena adoecer, como a gente ainda não tem uma cama para ela, Então vai ter que usar essa de Lulu. Aí ele vai tentar reforçar ela. Colocar uns grampos de um lado e do outro, né? Para poder reforçar ela. E daqui para lá vamos ver se a gente compra outra. Para poder colocar no lugar dessa. Menina, como eu estava falando, né? A Alexandre vai montar essa cama de Lulu. Lorena, porque pode ser que ela adoeça não. As meninas... A minha. É, a de Luísa. As meninas falam assim. Rosi não é adoecer. Mas é o costume lá do Rio Grande do Norte. A gente fala adoecer. A gente não fala ganhar bebê, ganhar neném, parir, né? Que é o certo. A gente não tem esse costume. Mas depois que eu vi o comentário lá, eu vi. Meu Deus, é realmente... Não tem nada a ver adoecer. Porque se a grávida adoecer, como é que vai ter o bebê, né? Aí, meus amores... Como a gente ainda não... Eu coloquei lá na comunidade pedindo ajuda. Para que as pessoas... Quem pudesse me ajudar... Me ajudasse para mim comprar uma cama para ela e algumas coisinhas. Só que só teve uma pessoa que me ajudou. Então, não... Não conseguimos juntar o valor de comprar a cama, né? E eu acredito que talvez já tenha até vendido lá. Mas sempre está chegando cama lá no bazar. Aí, a gente vai reforçar essa daí. A Alexandra vai colocar 4 grampos de ferro. Para sustentar. Porque ela se abre e ela afrouxa muito rápido. Aí, se abre. Então, vai colocar esses 4 grampos. Porque a Lorena... Ela faz 9 meses agora. No final do mês. Dia 30. Então, gente... Está aumentando cada vez mais as dores dela. Então, vai que ela tem bebê antes, né? E não tem a cama. Então, vai ter que colocar essa daí por enquanto. E, gente... Eu vou cuidar do meu almoço. A Alexandra está ali limpando o carro. Porque vai lavar. Com o resto da água está sabendo das roupas. E tem muita coisa para ele fazer. Então, eu vou lá fazer meu almoço. Cuidando do meu almoço. E o que der para ir gravando aqui, eu vou gravando para vocês. Tá bom? E Lulu está coxando na orelha por quê? Está coxando. Está coxando? Tá bom. Meninas, ó. Aqui eu já coloquei macarrão. Está conduzindo o macarrão. Lá, arroz de leite. E aqui está o bode. Coloquei um passinho de carne de molho para frutar. Porque a Alexandra quer carne de polvo. Porque está bastante salgada. E aqui tem as verdurinhas, ó. Vou usar pimentão, cebola, alho, tomate e coelho. Aqui eu coloquei para dar uma seladinha. Deve ter que comprar a colher de pau para mim. Porque essa aqui é tão ruim de mexer. Olha o que eu tenho que fazer. Eu já coloquei sal aí, gente. Vou temperar com esses temperinhos que tem aqui, ó. Isso aqui é o processo de feio. Açafrão, coral, com limpeza, com limpeza do reino. E tem também orégano. Ó, coloco o orégano. Gente, eu estou temperando muita comida com orégano. Eu estou amando. Coloco aqui. Aí, meus amores. Vou colocar já um pouco d'água aí. Porque eu vou demorar. Eu vou demorar a temperar aqui. Então, vamos secar a rágua. Aqui eu vou colocar para o ladrão. Mas, gente, eu amo temperar a comida. Amo. O seu avô falou que eu pulo o temperinho. E amo cozinhar. Acho que vocês percebem aí que eu gosto. Do ano de cozinha, a moada. Coloquei açafrão. Eu tenho até que comprar o açafrão puro, gente. Esse aqui é de cozinha. Vou comprar o açafrão puro. Porque eu vou fazer algumas receitinhas com açafrão puro. Fazer, misturar em algum suco. Estou colocando, ó. Cominho. Vou colocar uma pimentinha do reino. Piladinha. Muito bom. Só um pouquinho. Só para dar o gostinho. Para dar o cheirinho. Então, eu não deixo que fique muito ardendo. Deixo mais, assim... Para ficar mais o cheirinho da pimenta. Bacarão não está bom, hein? Vou pegar uma mexidinha. Aí, essas verdurinhas, eu não vou usá-las todas, não, viu? Todas do anterrâneo. Eu gosto de temperar com bastante verdura, mas... Eu faço assim, eu coloco a metade de cada. Para eu temperar no final, o resto no final. Metade do pimentão. Oi, meu filho. Ó, cebola. Gente, ele vem me dizer tanta coisa. Só que ele não tem nada, né? Porque ele não fala direito. Mas é tanta coisa que a vovó diz que ele vem enredar a vó. O gal, o gal. O gal, o gal. O gal, o gal. Agora prendeu o gal na bicicleta. Como vocês sabem, ele ganhou uma bicicleta. Sim, vocês não sabem, não. O vídeo de Lorena já vai sair hoje à noite. Ele ganhou... Mamãe, vocês acharem que é rosa. É. Mamãe está temperando temperinho. Vai quitar verde e azul. Vou deixar esse reje de temperinho aqui, gente, para temperar no final. Aí aqui, ó, dou uma mexidinha. Como eu já coloquei sal, né? E aqui eu vou colocar... Ai, gente, o cheiro é maravilhoso. Vou colocar água. Vou colocar mais água. E deixo cozinhando aí por uns 15... Uns 15 minutos. Gente, aqui eu estou fazendo uma molhinha com o macarrão. Vou colocar o coral. E eu, gente... Peguei um pouco da verdura. Vou colocar um pouco aqui embaixo. Eu só faço o molho assim. Eu não uso mais o frato de tomate, nem o molho de tomate. Quando eu quero fazer um molho... Um molho... Sem... Sem que fique as verdurinhas em pedaço aí. Eu pulo em toda a verdura. Passo no picador, gente, tempero. E fique igual, igualzinho mesmo o molho de... De supermercado. Agora eu vou colocar o macarrão. O macarrão ficou bem fofinho. Aí eu ligo aqui a panela. Porque... Se eu ficar mexendo aqui... O que vai acontecer? O macarrão vai ficar... O macarrão... O macarrão bem... Bem soltinho, bem gostinho. Vou colocar o macarrão. O poentinho, né? E aqui tá pronto o nosso macarrão. Meninas, olha só. Minhas compras estão agora ficando no fogão, né? Gente, eu já finalizei o almoço. Só falta essa carne de porco do Alexandre. Ó. Aqui tá o nosso macarrão, gente. Esse macarrão tá um delícia, ó. Bem soltinho, gente. Fica bem soltinho mesmo. Aqui tá o arroz de leite, ó. Já colocou um pouquinho, gente, pra esfriar pra Samuel. Aqui tá a nossa carne, meninas. Olha só. Deixa eu ligar o flash. Olha só, menina. Liga no flash, fica melhor pra vocês verem. Eu desliguei ela quase ainda agora. Aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei as verduras e tampei. Aí eu não coloco mais pra cozinhar. Ó, tá bem temperadinho. Ó. Tá uma delícia. Uma delícia mesmo, tá bom? O almoço já tá pronto. Só falta a carne de Alexandre. Aí vamos... Já já a gente vai almoçar. Aqui tá assim, ó. O Alexandre tá me ajudando. Aqui tem louça pra lavar, né? Ele tá enxagando algumas coisas. Colocou uns negócios do calco também pra lavar. Ele tá fazendo limpeza lá. Que a gente quer entregar esse tanquinho hoje, gente. Porque já faz dia que tá aqui e também ela precisa pra lavar a roupa dela. A gente vai entregar hoje. Por isso que a gente tá agilizando. Ó, o que a gente vai fazer, ó. Lorena já colocou as pradas do Samuel lá. Gente, a astrada ficou bem alvinha. Porque, ó, esse sabão aqui, ele é muito bom. Eu misturo esse sabão com sabão em pó. Então, fica bem alvinha. Só tem algumas manchinhas. Porque é... É do... Uma manchinha dos remédios que ele tomava. Aí manchou. E eu nunca consegui tirar, gente. Ele tomava, é... O sotaque ferroso. Então, manchou. Quando ele era novinho. É, vovó tá vendo. Aí, gente, tem esse dia aqui, ó. Só vai ficar essa roupa aqui. Nós vamos alvar hoje. Pra poder entregar a máquina. Por isso que eu comprei mais sabão. Aí eu vou colocar o almoço, né. Lorena tá ali já colocando pra Samuel. Lulu, você quer almoçar agora? Eu quero. Tem arroz de leite, tem bode, tem carne de porco e tem macarrão. Aí, meninas. É, Luísa não quer comer nada de carne. Até porque ela quer comer de carne, é frango, essas coisas. Ela não gosta de carne assada, carne cozinhada. Só gosta de frango. Frango e peixe. Aí, gente, eu vou colocar um... Eu vou comer peixe, eu como na hora. Eu mexo pra ninguém. É. Só deixa assim. Uhum. Vou colocar um almocinho agora pra gente almoçar, tá bom? Eu vou comer, eu quero comer. Ui, você quer andar assim de bode? Tá. Quer um caldinho? Tá. Vou pegar um aqui, né, que essa minha vai sobreviver desse jeito, hein. Meninas, olha só. Coloquei o meu, né. Já vou desligar aqui a carne de porco. Ó, já tá boa. A Lorena vai colocar o dela agora. Já colocou de Samuel. Pois não, não bota um prato de dito, não. Olha, você não vai almoçar aí. Coloca um de plástico. Aqui tá o meu. Eu não coloquei macarrão, gente, porque eu não como. Vou almoçar, nós vamos almoçar aqui na sala mesmo. Samuel tá aqui. Né, vovó? Tá brigando, menina, porque quer o prato de Luísa. Gente, pense como esses meninos brigam aqui dentro de casa. Samuel e Luísa. Né, Samuel? Samuel, olhando pra Luísa aí com raiva. Olha. Imagina quando vier o outro, gente. Eu vou endodiciar, porque esses meninos brigam demais. Pera, titia, para. Luísa tá ali insultando ele. Aí ele quer o prato de Luísa, né, e Luísa não deixa. Então, coloquei meu almoço, nós vamos almoçar aqui. Ô, Samuel, derramou o aqui. Por quê, meninas? A mesa lá tá cheia de cor, né? Não. Não é que tá cheia de cor, tá suja. Então, vamos almoçar aqui. Vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, comente e compartilhe, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.